Olá, bem-vindos ao Drops, a sua dose diária de entretenimento aqui da Panflix. Tem filme brasileiro chegando hoje nos cinemas. Estamos falando de incompatível. A trama segue Patrícia, uma jovem noiva que começa a ler um livro de autoajuda chamado Encontrando o Par Perfeito, Teste de Compatibilidade, de uma psicóloga aí que é a nova febre na capital paulista. Convencida pelo best-seller, a jovem noiva decide cancelar o seu casamento com o seu namorado Fábio, dois dias antes da cerimônia, gente. E após se mudar para o apartamento do seu melhor amigo, o rapaz descobre o real motivo da separação e decide se vingar da psicóloga. Tudo isso numa comédia que mostra bem a realidade das redes sociais, da febre dos influencers. No elenco veremos Natália Dill, Gabriel Louchard e Giovanna Lancelotti. Confere lá no cinema. Sem sair da comédia, chegou hoje no Prime Video a primeira temporada da série 10% Baseado na popular comédia francesa, a trama acompanha quatro profissionais de uma agência de talentos de Londres, tentando o seu melhor para equilibrar os problemas e estresses diários aí da profissão. A série traz diversas situações constrangedoras e hilárias que os agentes enfrentam enquanto trabalham com as maiores estrelas do cinema inglês. Entre eles, Helena Bohan Carter, Dominic West e David Oyolow. Se você curte a sinopse, corre lá no Prime Video e confira essa nova produção. Quem ama Poderoso Chefão não pode perder a nova série que está chegando no Paramount Plus. The Offer, baseada nas experiências do produtor vencedor do Oscar, Albert Stotland Ruddy, e sua jornada na criação de O Poderoso Chefão. A série estreia com três episódios e toda sexta-feira será lançado um novo. Quem é fã, aproveita porque tem uns bastidores incríveis aí para desbravar. E depois desses lançamentos do dia nos cinemas e no streaming, o Drops de hoje fica por aqui. E se você quiser saber mais sobre esse vasto universo do entretenimento, pegue agora o seu celular e aponte aqui no QR Code que está aparecendo na sua tela e ouça o nosso podcast Drops JP. Toda sexta-feira, eu, Paulinha Carvalho e Caio Sandin, a gente dá um mergulho nas principais produções que acabaram de sair. A gente separa o melhor para vocês dos filmes e das séries. Gente, um beijo enorme para vocês, boa sessão e até mais!